Olá meus lobes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo a gente baixou Fast and Furious Velozes e Furiosos Check Down E a gente vai testar o jogo aqui pra ver, lembrando que não sou muito bom com jogos de corridas Principalmente usando o celular, então vamos ver como é que a gente vai sair aqui Então peço um pouquinho de paciência aí pra vocês Caramba, os comandos são muito ruins Não sei se eu vou me acostumar, mas vamos lá Tudo vai depender da prática Então aqui ele tá ensinando os comandos básicos Aceleração ele vai no automático, tá? Aqui uma corridinha inicial, só pra explicar os comandos Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui agora Corrida completa Boa corrida novato Parece que você pode se manter aí Quando o assunto é rodas Aprender a dirigir, beleza? Agora a nossa próxima etapa aqui Não, acho que o jogo eu deveria usar o celular deitado Ele está usando o celular de pé Acho que ficaria melhor, hein? Manter no verde Cara, é muito difícil de controlar o carro Vamos ver, né? O jogo, assim Tem um visual bem bonito, bem bacana, cara Parece Acho que parece com Assault Que é um dos principais jogos aí pra plataforma Mobile Perdi a rampa E o carro não virou Vamos ver se a gente cumpriu o objetivo Os controles que são meios Estranhos Eu não sei se o Asphalt no celular é assim também Eu já joguei Asphalt Bem das antigas Só que eu joguei no computador com as setas Continuar aqui pra ver Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Vamos ver se a gente vai pra outro aqui Boa corrida. Bom, dois a gente passou, vamos ver agora, the next one, próximo. Parece que já senti que deu uma melhoradinha em vez da primeira que eu corri e já deu uma melhorada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, quase acertei a rampa, acho que a próxima acerta agora. Vamos lá. Vamos lá. Em vez da primeira já deu uma melhorada. Parece que você está pronto para se juntar ao nosso grupo. Nosso clã, será que é isso? Nosso grupo? Vamos lá. Vamos jogar como convidado por enquanto. Até porque a gente não sabe se a gente vai continuar jogando esse jogo depois que a gente postar o vídeo. Escolher um avatar. É esse aqui mesmo. Missões. Nesse que a gente vai ter que terminar em primeiro. Vamos ver se a gente consegue. Continuar. Vamos correr. Porra, velho. Ligou o turbo muito louco ali. Aí sim, hein? Rapaz, bati. Vamos lá. 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 Não sei como, mas a gente chegou em primeiro A vitória foi ganha Acho que é uma batalha online Deixa eu ver se é isso mesmo, mas tá parecendo o que? Ixi, deu erro É, deu erro, erro mesmo E pra piorar parece que travou o jogo ainda Ah não, voltou Voltamos, voltamos Será que eu preciso necessariamente? Vamos ver se dá agora Precisa de uma conexão boa com a internet, eu acho Vamos ver se agora vai Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo O carro parece uma cobra na estrada O carro parece uma cobra na estrada O carro parece uma cobra na estrada Agora não sei se realmente foi humano isso aqui Mas enfim A gente conseguiu O lugar que está escrito free a gente vai clicando O carro está aqui? 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 Derrubar dois alvos No rio Ela aí Só que a gente consegue esse Bom, essa vai ser aqui a última corrida nossa Porque está acabando o espaço do celular Daqui a pouco já vai interromper Essa vai ser um pouco difícil Pra gente Desmestre, entrega os filtros aqui Não Bom, a gente conseguiu Não sei como que eu consegui Mas eu consegui Mas é isso aí Então pessoal Vou ficando por aqui Que provavelmente vai interromper Daqui a pouco o gameplay Pela falta de espaço no celular Mas já deu pra saber mais ou menos Como que é o jogo Se você quiser baixar Basta digitar aí na Play Store Fast and Furious Takedown Acho que digitar Velozes e Furiosos também Acho que deve aparecer Beleza? Então se você gostou Deixe seu gostei Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou e beijo do nego